Se Léo Prats não estivesse nos últimos quatro anos na Câmara Municipal, eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz para o Salvador. Então, nesse momento eu tenho que fazer justiça ao trabalho dele, ao empenho, à coragem, chegou lá, apesar de jovem, se destacou, brilhou e foi o principal ponto de apoio, o principal sustentáculo de tudo o que a gente sonhou e fez para o Salvador nos últimos quatro anos. E aí, é claro, Cajazeiras, eu preciso dizer a vocês que este cara aqui, ele se empenhou pessoalmente, ele dedicou o melhor do seu tempo e todo o seu prestígio para levar as reivindicações que Cajazeiras precisava. Eu quero dizer a vocês que eu não me recordo uma vez sequer, e olha que ele teve comigo, dezenas e dezenas, mais de uma centena de vezes. Não houve uma vez sequer que em reunião, em despacho, em encontro de trabalho, ele tivesse deixado de pedir por Cajazeiras. Ele sempre pediu e lutou por Cajazeiras. E aí E aí